Com a palavra, o proponente. Eu vou comentar aqui o referido pedido dos refletores ali na Praça das Carretas, que na outra semana a gente foi pra Porto Alegre, né, que eu fui com a minha esposa e o motorista da saúde, e aí ele me pediu pra que fosse, pra eu fazer esse pedido, né, pra colocar os refletores ali, que ele tinha uns guris que ele tava jogando à noite, porque ele vem tarde de Porto Alegre, e aí ele me pediu pra me fazer a reivindicação, né, e aí eu falei com o Dudu, e o Dudu, né, disse, não, goleão, tem que ir protocolar lá e já pede também pra botar refletor, não só na quadra de basquete, mas pede pra botar na quadrinha também, que ele só botou uns provisórios lá, que ele tinha falado, e aí a gente já fez esse pedido aí pra isso aí, então. Contamos com a presença certa, né, do executivo pra fazer isso aí, quanto mais rápido, melhor. E a outra também é a parada lá no Palmital, que a gente andando com o nosso projeto, né, e aí o pessoal nos chamou lá, e se pudesse também botar o quanto antes dessa parada, a gente agradece também, e a comunidade também vai agradecer, porque tem oito crianças, inclusive duas, são especial, que estudam no APAI. E aí eles pediram até com uma máxima urgência, né, mas a gente sabe como é que é, né, mas se puder botar o quanto antes, melhor. E a academia ao ar livre também lá no Sertão, né, um pedido da comunidade, e como foi dito na campanha, que usar como um espaço, né, pra oficina e coisa, então a gente também lembrou de, e aí eles pediram também, a gente lembrou de fazer esse pedido também, pra que o pessoal tá reclamando muito que só tem as coisas no Alguapé, entendeu? E aí eles criam uma academia também, então a gente tá fazendo essa solicitação aí, e contamos aí com o executivo também, que coloca essa academia lá. Obrigado. Pedido já, é tudo pedido que eu já tinha feito o ano passado.